E aí, loucos por carros? Beleza! Mais um dia não, estamos no mesmo dia Indo pra casa aqui agora Hoje é quarta-feira, né? Final de quarta-feira Partiu casa Vamos que vamos E aí, galerinha, tudo na paz, hein? Hoje rendeu bastante aí, cara Nossa, muito carro, meu Deus Rendeu trabalho, hein? Meu Deus do céu Mas tá bom, assim que é bom E no mais aí Queria agradecer novamente a galera aí que segue meu canal Pô, mó carinho da hora de vocês aí Galerinha, bacana demais da conta aí Pô, tá, é o que eu falo, galera Nossa, surpreende, tem tanta gente que vem aqui na Hightalk Que conhece meu canal Que legal Bacana demais da conta Então Agora eu vou pra casa Tem faculdade agora às 7 São 6 horas em ponto Então partiu casa, né? Tava meio ruimzinho ontem, hoje tô melhor Você é louco, ultimamente eu ando Ando meio Zoado Não sei explicar Mas tá bom E quanto ao vídeo da Tucson lá É, eu vou fazer ele, né? Vou fazer o vídeo da Tucson falando dos gastos Marcas de peça Peça que usou O que que fez O pessoal vai com certeza gostar aí Pelo menos Uma boa parte aí Do que eu tenho de experiência com o carro lá Eu vou poder passar pra vocês Afinal é desde zero, né? Desde zero nosso, então Vou poder passar uma boa parte da experiência Apesar de, né? Em questão do Azir em si Eu já ter rodado bastante, né? O Azirão virou 70 mil quilômetros, hein galera? A 70.043 Virou 70 mil quilômetros Foi Domingo, não Segunda-feira, se eu não me engano Domingo ou segunda-feira Virou 70 mil km Pra variar aí Só coisa boa Já fiz a revisão dos 70, né? Na verdade fiz com 69 Algumas coisinhas Então já tá feita a revisão Trocou bastante coisa E é isso aí O carro tá impecável O Azir é um carro, pessoal Que se você mantém ele regularmente Vamos falar assim De mês em mês Dar uma boa checada A cada 5 mil quilômetros Trocar óleo Ver os filtros E dar um check-up em geral aí Parte de vela Tudo mais É um carro que não vai te dar dor de cabeça Suspensão principalmente É bom sempre verificar Que é o Azir O tipo do carro que assim Você vai acumulando coisa A suspensão dele Não é uma suspensão tão simples Uma suspensão um pouquinho mais complexa Tem Bandeja superior Bandeja inferior Pivô superior Pivô inferior Então assim É um pouquinho mais complexo Beleta dianteira Beleta traseira Bandeja traseira Então assim Se você for deixar acumular muita coisa Vai ficar realmente pesada A manutenção O segredo do Azir é assim Vai aparecendo as coisinhas Vai comprando as coisinhas Fazendo Se programando Vai fazendo Com peças boas Marcas boas De preferências originais Mas no caso de buchas Esse tipo de coisa aí Não é legal Não é interessante Comprar na Hyundai Porque eles vendem só Tipo bandeja inteira E tal É uma fortuna De fato não vale a pena mesmo Então eu Sinceramente Sinceramente eu prefiro Comprar aí As buchas Na Air Reflex Como eu sempre compro Seja pra esse daqui Do outro Azira meu Ou né Outros carros aí Também fuzem Eles vendem uns kits top De bucha já reforçada Pra não ter mais dor de cabeça Pivô aí De marca boa De preferência aí Pra você conseguir achar Da Nakata Vemar né Pivôs bons aí Do mercado Perfect né Beleta perfect Nakata Original da Hyundai Também Beleta já mais tranquilo Então assim Vai bastante aí Da Bastante aí Da sua consciência De fazer isso E obviamente né Não ficar prolongando Muitas manutenções Do carro Cheguei a fazer também O arrefecimento Desse carro Acho que já teve que ter falado Em outro vídeo Fiz com o Motul E no gel Bem top Fluidinho da Motul Bacana demais E isso aí povo No mais Só isso de novidade Bora pra casa Pra já estudar Deixa eu ver Quanto minutos Cinco minutos Tá bom Moro pra casa Comer alguma coisa Tomar um banho Porque o dia foi cansativo E partir pra faculdade Beleza? Até o próximo vídeo Galerinha Valeu E aguardem aí O vídeo da Tucson Beleza? Valeu povo Fui Tchau